Novo Glória ao nosso Deus Glória ao nosso Deus De paz na terra É o seu risco a venha lá De paz na terra Ao nosso mar e a mar Glória ao nosso Deus Glória ao nosso Deus De paz na terra Ao nosso mar e a mar De paz na terra Ao nosso mar e a mar Senhor meu rei dos céus Deus mais todo poderoso Ao nosso conflitos Ao nosso bem e o céu Ao nosso abenço Ao nosso amor e o que Deus Ao nosso demos graças Por nossa e a mar e a mar Glória ao nosso Deus Glória ao nosso amor e o que Deus Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênero, 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 Basta suplicar, Vós que estás a direita do Padre, Tente piedade de nós, Piedade de nós, Piedade de nós. Glória ao nosso Deus, Glória ao nosso Deus, E paz na terra, Aos homens por Ele amados, E paz na terra, Aos homens por Ele amados. Somente nós sois Céu, Somente nós sois o Senhor, Somente nós sois o Altíssimo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Que com o Espírito Santo, Que vem e reinais, Na glória de Deus Pai, Que com o Espírito Santo, Que vem e reinais, Que vem e reinais, Na glória de Deus Pai, Glória ao nosso Deus, Glória ao nosso Deus, Amém, 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 amém. Amém, amém. Oremos Ó Deus que preparastes uma digna habitação para vosso Filho Vila Imaculada Conceição de Maria Preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo Concedendo chegar até vós, purificados de toda culpa Por sua materna intercessão Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém